Apenas, eu acho que depois da morte, a gente vai continuar estudando, inclusive depois da morte. Por que não? Exatamente, por que não? Não para que a gente não desista, né? Você vê que ali ele continua, né? Cujos ensinos consolidaram em mim o sentimento de justiça, amor e sabedoria. A gente pode fazer um paralelo com as leis morais e a décima lei moral, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então, se esse estudo de depois da morte consolida essa ideia, é um bom caminho, né? É um bom caminho. Porque se a gente consolidar a décima lei, que é a lei de justiça, amor e caridade, a gente está consolidando todas as outras, né? Dissipa as dúvidas. Eu só estou apontando aquilo que eu já tinha. Esse negrito fui eu que não é do original. Você já sabia que ia ter. Dissipam as minhas dúvidas, apazigam as minhas inquietações. E é verdade. A gente vai chegar logo no próximo passo, na introdução. Não existe nenhum ser humano que não se depare com a dúvida da morte. Ailton, desculpe te interromper. Já te interrompendo. Esse é o objetivo. Essa leitura que você fez mais de uma vez é de uma importância fundamental para as nossas reflexões. Porque ele diz, cujas vozes dissiparam minhas dúvidas, apaziguaram minhas inquietações. Nós, eu até acho muito tempo, nós colocamos o mês inteiro para falarmos da prevenção sobre suicídio. Conversando com alguns psiquiatras ou psicólogos, por vezes, o falar muito pode gerar estímulo em quem esteja diante do problema, diante da enfermidade. Mas nós verificamos que os números das pessoas que se suicidam, lamentavelmente, crescem exponencialmente por conta exatamente deste aspecto aqui. As pessoas vivem com dúvidas e vivem inquietas sem terem um objetivo, sem ter a clareza da condição do que são como espíritos. É de uma importância fundamental, porque ele faz essa declaração aqui, não é verdade? Cujas vozes dissiparam as minhas dúvidas e apaziguaram as minhas inquietações. Imagina o indivíduo com a vida que ele teve, se fosse um indivíduo um pouco mais fragilizado, se ele não poderia procurar um caminho que nós verificamos acontecer em grande número hoje em dia, que é o caminho da autoviolência, da saída do corpo físico pela via do suicídio. É simplesmente fantástico, porque são exatamente essas palavras, por isso que nós dissemos, o espírito evoluído fala muito e nos reflete, nos remete às reflexões importantes a respeito dessa bênção que nós temos da doutrina para todos nós, em relação a essa condição de eliminar ou dissipar dúvida e apaziguar inquietações. O Haroldo Dutra Dias, acho que ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, se eu tivesse só 30 segundos para falar para o mundo inteiro sobre o espiritismo, eu diria, o espírito é imortal. Acho que essa é o que nós temos que dizer e bater o tempo todo nessa treca. Isso é o que vai, a partir daí a pessoa vai perguntar, mas se a gente tiver uma única coisa, uma única oportunidade para falar para os sete bilhões de habitantes vivos do planeta, a gente tem que bater nessa treca. O espírito é imortal. Lembradíssimo, né? Toda hora vai ser bom, porque uma hora que travar o passo no embarque para o resto do livro, lá no mundo espiritual, a gente não vai assustado, né, Humberto? Já vai, ah, eu posso te mostrar, realmente eu não me vi, a aula agora só mudou de sala, então, ok. E às vezes nem mudou de sala. Agora o pessoal sou eu. Podemos passar? Nem muda, né? Nem muda. Fica sentadinho aqui. Introdução. Eu acho que essa introdução também merece ser ser trabalhada, né? Então, eu vou começar a ler a introdução, como a gente faz, porque eu acho que essa parte tem que ler o... Tá no ponto. Que bem-vindas os meus cidades de pedra ou de arreio, as cidades famosas... Tem que estar ligado. Tá no ponto. Qual será que tá dando? Não, tá indo bem agora. Alguém desligou. Vi deitadas nos seus sudários de pedra ou de areia as cidades famosas da antiguidade. Cartago, com os brancos promontórios, as cidades gregas da Sicília, o campo de Roma, com seus aquedutos trincados e túmulos abertos. As necrópolis que dormem em seu sono de 20 séculos sobre a cinza do Vesúvio. Vi os últimos vestígios das cidades antigas, outrora formigueiros humanos, hoje ruínas desertas, que o sol do Oriente calcina com suas ardentes carícias. Aqui, pra quem leia a obra do Gaston Luce, vai saber que isso aqui não é metafórico. Ele viu de verdade. Ele estava lá vendo isso e pensando sobre esse assunto. Ele falou, olha, cadê Roma? Essa aqui é a pergunta que ele está fazendo de forma poética. Cartago, aqueles que foram os grandes... É o Ronaldo. É o Ronaldo. Ronaldo, pode falar. Desculpa, eu vi aqui que estava com a mão levantada, mas eu não... Não, não, é só uma observação. Ainda no primeiro slide que você mostrou, e que também a gente falou de muitas outras coisas. Você pode botar o slide só um minutinho? Porque eu não tenho como ler. É que toda essa questão que o Humberto citou muito bem, você falou, das vozes que dissiparam minhas dúvidas, mas eu acho que é importante que ele ressalta muito bem em definir o que é a lei do progresso. É uma lei da justiça, do amor, da sabedoria e do culto do dever. Se você não se basear nesses três pilares, vamos assim dizer, da responsabilidade, que é o culto do dever, a justiça que você tem que ter para um próximo, a responsabilidade que você tem, e cultuar a sabedoria no sentido de que isso seja um benefício para o seu crescimento, eu acho que esses pilares da lei do progresso é que realmente ajudam a dissipar as dúvidas que a gente tem. Porque se você tem a sabedoria de que você é um ser imortal, você não tem dúvida. Então, como o Humberto falou, aonde caberia o suicídio para quem detém a sabedoria? Então, são coisas que realmente fortalecem o espírito, fortalecem o ser humano na sua caminhada, quando ele absorve esses três pilares, que eu diria, justiça, amor e sabedoria e culto ao dever. Apenas isso. Obrigado. Isso porque foi apenas. Isso que eu ia observar. Ronaldo, muito obrigado. Foi muito bem colocado. Desistir da vida é muito fácil. Às vezes a pessoa pensa assim, foi muito corajosa aquela pessoa que tem um tiro na cabeça, que tomou um bebê. Mas não é. Aí é uma atitude de extrema covardia. Eu quero ter coragem de viver, de enfrentar os problemas, as dores, os conflitos. Enfrentar a vida, né? A vida que vem viver. Porque muitas vezes a gente pensa que só nós estamos sofrendo. Porque faz parte do nosso egoísmo, né? Olha, tem essa pandemia aí, só eu estou sofrendo na pandemia. Sério? Sete bilhões de pessoas, só você está sofrendo? Só eu. Você não sabe o que eu estou passando. Poxa, posso compartilhar? Eu sempre brinco assim, vamos sentar nós dois ali no meio-fio que nós vamos chorar nós dois. Ayrton, a maior dor sempre será a minha, não é verdade? Ah, é isso? O maior problema sempre é o meu. É a visão curta em relação à vida como um todo. Eu gostaria de retomar... Eu gostaria de retomar aqui com você esse primeiro parágrafo da introdução quando você faz a observação de que ele viu de fato, né? É tão interessante porque espíritos mais evoluídos, e esse é o caso, né? De um Leão Deni, nós tínhamos essa informação também a respeito do Chico, mas para nós não ficarmos numa... Temos material para estudo. Se nós pegarmos a obra da médium Ivone do Amaral Pereira, a mais famosa dela, e é essa que a gente vai se referir, que é Memórias de um Suicida, nós vamos verificar que, no plano espiritual, existem recursos. A Bezerra de Menezes também fala, através dessa mesma médium, no livro Dramas da Obsessão. O Chico vivenciou isso quando estava psicografando Paulo e Estevam. Mas o plano espiritual, então podemos até ter essas duas informações. No Dramas da Obsessão, que também a médium é a Ivone Pereira, e o espírito é o Bezerra de Menezes, e, no caso, Camilo Castelo Branco, no Memórias de um Suicida. Existem recursos no plano espiritual onde nós, literalmente, poderemos fazer uma viagem, como se fosse uma viagem no tempo, estando dentro da situação que, a rigor, ocorreu, porque a questão do passado, do presente e do futuro existe para nós, mas não necessariamente é medida do tempo, sem que nós possamos interferir no que está acontecendo, mas é possível estar no ambiente sentindo temperatura, ouvindo as conversas entre as pessoas, sem que nós interferíssemos. Imagina a condição do Leão Deni em estando vendo o que estava e depois vendo como ficou. Uma literal viagem no tempo que acontece aqui para ele quando ele faz essa narração do primeiro parágrafo. E eu fico imaginando você falando disso e Chico, tendo, nos anos 50, quando escreveu Paulo e Estevam, acesso a esse recurso em que as pessoas falavam, não, é isso daí, ele está viajando na cabeça dele, e hoje a gente tem, talvez há cinco, seis anos atrás, eu me recordo que eu estava em São Paulo numa reunião, numa época em que tinha a Fórmula 1 lá em São Paulo, mesmo naquela época. Eu estava num shopping e fui convidado para sentar num carro de Fórmula 1 virtual, em que tinha um óculos, umas telas, a minha cabeça acredita em alguns momentos que eu estava correndo no carro de Fórmula 1 de tal grau era o simulador. E se eu estou falando um simulador simples, hoje temos simuladores de voos, que treinam pilotos de avião, precisamente, imagina o que tem na espiritualidade. Então, quer dizer, é mais uma revelação que o espiritismo nos traz, né? E o que a ciência já prova de algum tempo é de que para o nosso cérebro tudo é real. O que nós fantasiamos é real, o que nós imaginamos é real. Você está tomando o café agora e eu senti vontade de tomar café. Para o meu cérebro eu estou tomando café. Pode parecer uma loucura, mas a realidade espiritual, a ciência está chegando através dos recursos que nós temos, provando. Se você não teve oportunidade, você que não é o Ayrton só, se você que está nos assistindo agora não teve oportunidade de jantar e imaginar alguma coisa em relação àquilo que você poderá comer depois, né? poderá se deliciar, saborear depois da aula, na realidade para o cérebro você, eu, todos nós já comemos. É tão impressionante isso, com a vantagem de não ter as calorias, né? E é por isso que quando a gente deseja tanto algo, quando a gente materializa, a sensação não é tão satisfatória quanto o desejo. Porque o cérebro já vinha se deliciando com aquilo, né? É verdade. É que o grande momento não é o fim, não é o durante. É o durante. espetacular, né? Bom, mas Humberto, para ter o café é fácil. Tem que vir aqui, esse café do centro e tem que ter a Vera aqui para ajudar a gente, né? Agora, agora vai contar exatamente o que o Humberto falou, olha lá. Evoquei as multidões que se agitaram e viveram nesses lugares. Via desfilar diante do meu pensamento com as paixões que a consumiram, seus ódios, seus amores, suas ambições desfalecidas, seus triunfos e seus reveses, fumaças levadas pelo sopro dos tempos. E disse a mim mesmo, eis no que se transformaram os grandes povos às capitais gigantes, algumas pedras amontoadas montes desolados, sepulturas ensombreadas por raquíticos vegetais, nos ramos dos quais o vento da tarde lança seu lamento. A história gravou as vicissitudes da sua existência, suas grandiosidades passageiras, sua queda final, mas a terra tudo encobriu. Quantas outras, cujos nomes são até desconhecidos, quantas cidades, raças, civilizações, jazem para sempre sobre o lençol profundo das águas na superfície dos continentes tragados. E me perguntava, por que essa agitação dos povos da terra, por que essas gerações que se sucedem como camadas de areias trazidas incessantemente pela vaga que recobrir as camadas que a precederam? Por que esses trabalhos, essas lutas, esses sofrimentos, se tudo deve conduzir ao túmulo? Os séculos, esses minutos da eternidade, viram passar nações e reinos e nada ficou de pé. A esfinge tudo devorou. espetacular, porque é poético e ele fala, para que a gente tem que fazer alguma coisa? Para que a gente está no centro essa hora falando sobre o leão de início que a gente vai morrer? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Essa é a pergunta que a gente... Na sua correria, para onde vai então o homem? Para o nada ou para a luz desconhecida? A natureza sorridente, eterna, e enquadra nos seus esplendores os tristes restos dos impérios. Nela, nada morre, se não para renascer. Leis profundas, uma ordem imutável preside suas evoluções. O homem, com suas obras, é o único destinado ao nada ou ao esquecimento? Espetacular essa reflexão, porque o homem muitas vezes parece fora da criação. Ele se coloca fora do planeta Terra, porque na natureza nada se perde, tudo se transforma. Isso é a lei de Lavoisier. Mas o homem não, o homem acaba. Quer dizer, o homem está fora da ordem natural nessa concepção materialista. é a dificuldade do homem em reconhecer o amor de Deus. Por isso, dificulta reconhecer mortalidade. Tudo que é bom para nós, para usufruir bem da experiência, a gente não reconhece ainda por verdade, por fé, como a gente diz, confiança. A gente não tem confiança na vida imortal. então a gente fica assim, sempre se cumpriando. Eu sempre gosto de pensar que, como você falou, por que a gente está estudando a ONDN nessa hora, por que a gente está no espiritismo, nessa busca? Eu acho que é para, enfim, aprender a morrer melhor. Sabe, morrer com mais esperança da imortalidade da alma. Vê se não esperneia dessa vez e vai com um brau direto, aí o pessoal tem que ir lá buscar de novo. Vamos agora, sabendo. E aquele ali eu conheço, estava no centro, mas dá, mas eu já vi alguém parecendo com você. Eu acho que a gente vai morrer assim em bandos, nessa era da regeneração. Quando a gente sair, tem que sair em um bando para um segurar o outro e vamos ficar assim e passando. Humberto vai na frente com você, abrindo o caminho. Coitado de mim, né? Por mesmo. Marisa, uma coisa que me consola é que sempre tem um espírita que faz pergunta inconveniente, na hora errada, inclusive. Mas, numa das oportunidades que nós estávamos lá na casa do Chico, me vira uma das figuras que estava lá dentro na salinha, diz assim, Chico, quando você desencarnar, imagina, essa é a pergunta que você faz para uma pessoa. Quando você desencarnar, você vai para o nosso lar? Ele disse, quem? Eu? Não. Se eu puder pedir alguma coisa, eu vou pedir para ter um centro espírita no umbral. Aí eu virei para ele e disse, se encher que eu estou salvo. Pelo menos vai ter um centro espírita no umbral. E aí a gente já sabe para onde ir. Já sabe para onde ir, rapaz. Então, ilumine-nos com a... porque só eu sou a mente brilhante aqui, eu estou me sentindo muito mal. Mas não é porque ela é a mente brilhante, porque ela brilha mesmo, né? Dá para me ouvir, gente? Está me ouvindo? Eu até ia falar uma coisa que você falou, Marisa. No livro, um livro que eu gosto muito, esse livro, porque ele realmente faz um tratado de como você morrer bem, de como você ir atrás da morte para morrer é um caminho. E no meio do livro, eu acho que esse livro foi basicamente um tratado de paz entre a teosofia de Helena Bravaski e Leão Deni tentou fazer uma junção das duas. Não tentar juntar, mas tentar acabar a guerra das duas. Tanto que Leão Deni, ele teve alguns encontros com Helena Bravaski para tentar colocar panos quentes, que eram duas teorias diferentes, os dois acreditam em mais ou menos quase tudo. A única coisa que a teosofia ela não aceita invocações, de ficar invocando mortos. Mas os dois, tanto no livro vai falar do caminho dos Mahatmas, o caminho dos Yogues, de todos esses, como fazer uma boa morte. E para você ter uma noção, os egípcios, eles não generavam a vida, eles cultuavam a morte. A vida era só passagem para a morte. Eles passavam o tempo todo estudando, não os mortais, os célebres, quem podia, faraós para baixo. Quem poderia fazer o caminho de volta para a morte, que a morte realmente é a vida. é uma coisa legal que Leão Denis nesse livro principalmente, ele vai tratar muita coisa legal, uma mistura bem assim, parece que você está até lendo alguns livros de Helena Bravas, que é tão interessante, é bem legal, bem legal. Agora, outra coisa que o Humberto falou, existe um conto de um monge, um monge estava bem velhinho, bem velhinho, aí ele estava presto para morrer, aí os discípulos chegam, mestre, quando você for morrer, você vai direto para o céu. Ele falou, Deus me livre, como você vai direto para o céu? Ele falou, não posso ir para o céu, se eu for para o céu, quem vai lá tirar vocês de lá, do inferno? É uma coisa assim, né? Eu acho que vale uma observação a respeito dessa, do que seja, do que as pessoas tratam como vida e morte. Se nós nos remetemos lá ao primeiro livro da Lavra de André Luiz, que é o nosso lar, nós vamos verificar que a dona Laura, numa conversa com André Luiz lá na casa dela, no nosso lar, ela faz a referência a respeito da reencarnação, quando ela diz que a grande dificuldade é o reencarne. Por isso que os espíritos que reencarnam, como nós, são pessoas que estão a fim de lutar mesmo, porque se nós considerarmos tudo aquilo que o corpo físico neutraliza no espírito, e nós vamos encontrar os espíritos falando para Kardec no livro dos espíritos, que a condição do corpo físico para o espírito em minimizar a sua sensibilidade e todas as suas potencialidades, dentro da nossa evolução, evidentemente, é a mesma sensação, a mesma impressão de caminhar dentro de um pântano. A tamanha é a condição da matéria sobre o espírito, neutralizando sensibilidades e potencialidades. Se nós formos analisar friamente quem é o morto e quem é o vivo, o indivíduo que está, de fato, na dimensão espiritual, cuja sensibilidade e potencialidade estão um pouco mais aumentadas em relação ou nós que estamos reencarnados. Então, tem-se uma fácil uma colocação, se nós formos analisar pelo que a dona Laura está dizendo, muito equivocada do que seja a existência física que a gente chama de vida e o que seja a existência na dimensão espiritual que se chama de morte. Mas, é claro que ninguém vai estimular uma situação, esse adiantamento para o desencarno. Não é nada disso, que na realidade nós somos seres interexistentes. Nós, no estado de vigília, nós estamos aqui na relação utilizando o corpo físico. Basta que a gente tire um cochilo para que nós possamos adentrar a realidade que é a nossa da dimensão espiritual. Então, é aproveitar qualquer oportunidade, estejamos aonde estivermos, para crescermos dentro do nosso processo evolutivo. Porque eu acho, Humberto, que o que dói mesmo a dor, tanto de quem está lá e vem para cá, como tem quem está aqui e vai para lá, tanto que a gente nasce chorando e morre espermeando, porque não quer? Na vida, é a dor da partida. Você está partindo, lá você é uma pessoa. então você vai assumir agora uma experiência como você disse, eu estou Marisa, mas eu não sou Marisa. Aí quando a gente parte do mundo lá, que é o mundo real, seria o real porque a gente está com a total consciência de tudo, chega aqui, dá aquela, tira a lembrança do passado para ajudar, ajudar nada, para deixar a gente no desespero, então a gente já nasce chorando. Aí chega aqui com a experiência, você vai se aprimorando e vai se tornando outra pessoa diferente da que veio. Quando você está no melhor da conversa, da encarnação, o pessoal diz agora para nós voltávamos, eu não me lembro. E o que eu me lembro não é bom, é umbral, é tudo que eu aprendi no sentido de vida. Não, é aquela vida boa ou nada, boa estar dizendo você. Então a gente já vai também meio chateado. Então partir daqui da terra, do mundo físico, dói, e vir do mundo gordura, espiritual, também dói. Não é bom sair de tudo. Agora, diz que quando o espírito evolui, se torna um espírito puro, ele aí gosta mais ainda de não ter pouso, mas pelo menos não perde, não tem o esquecimento do passado, aí já é agora. Eu vou bem como o Leão Denis, sabe? Três, quatro reencarnações. olhos, né? Olha aí, Jesus, Crístico, veio, acabou onde? Crucificado. Então, é bom ser, não sei o que eu quero ser, se eu quero estar no braço, naquele ser espírita contigo, ou se eu quero estar lá com Jesus, no Cristo, eu não sei, é uma coisa a gente decidir. Por isso que depois da morte, seja lá vida ou outra vida, sempre dói. Quem mais quer falar? Não dá tempo, hein? Continuamos? Não, dá tempo. Dá tempo, né? Temos mais. Pergunta ao coordenador. A impressão... Obrigada. O pessoal está satisfeito? Não tem ninguém reclamando. A impressão produzida pelo espetáculo das cidades mortas encontrei-a mais pujante, mais pujante diante do frio despojo de meus próximos, daqueles que partilharam da minha vida. Um daqueles que você ama vai morrer. E daí, quando você está pensando na cidade, nos gregos, nos outros que vão morrer, beleza. O problema é quando chega em casa, né? Um daqueles que você ama vai morrer. Debruçado sobre ele, o coração apertado, você vê estender-se lentamente sobre seus traços a sombra do além. O fogo interior lança apenas pálidas e trêmulas luzes e eis que se enfraquece ainda mais, depois se apaga. e agora tudo o que se agitavam, e agora tudo o que nesse ser atestava a vida, esse olho que brilhava, essa boca que emitia sons, esses membros que se agitavam, tudo está velado, silencioso, inerte. Sobre esse leito fúnebre há somente um cadáver. Que homem não se perguntou sobre a explicação desse mistério? E durante o velório, nesse colóquio solene com a morte, pôde não pensar no que o aguarda de si próprio. Este problema nos interessa a todos, pois todos nos submeteremos à lei. Importa-nos saber se, a essa hora, tudo está terminado, se a morte é apenas um melancólico repouso do aniquilamento ou, ao contrário, a entrada numa outra esfera de sensações. Mas em toda parte, problemas se levantam. Em toda parte, no vasto teatro do mundo, dizem certos pensadores, o sofrimento reina soberano em toda parte. O aguilhão da necessidade e da dor estimula a roda sem enfreio, a oscilação terrível da vida e da morte. De toda parte, eleva-se o grito de angústia do ser que se precipita no caminho que conduz ao desconhecido. Para ele, a existência parece apenas um perpétuo combate. A glória, a riqueza, a beleza, o talento, reinados de um dia. A morte passa, abate essas flores brilhantes e deixa somente hastes sem frescor. A morte é o ponto de interrogação colocado, constantemente diante de nós. A primeira das perguntas inumeráveis, cujo exame preocupou, causou o desespero das idades, a razão do ser de uma multidão de sistemas filosóficos. É impressionante como ele coloca aqui, que por mais evoluído que sejamos, por mais que hoje nos sentimos o último ser, o mais evoluído, hoje nós atravessamos de avião ou temos outras tecnologias, nós temos o mesmo problema do homem da caverna. O que vai acontecer conosco? Porque a gente vai morrer. O problema é o mesmo. E filósofos tentaram desvendar esse problema durante muito tempo. E desvendaram. Se a gente for buscar Emmanuel, ele vai nos orientar de que, lamentavelmente, é grande o número de criaturas. Desses sete bilhões e meio que se consiste de reencarnados no planeta, é grande o número de criaturas que literalmente saem do berço e vão para o túmulo e saem do túmulo e vão para o berço sem saber o que está acontecendo. A responsabilidade nossa é porque agora a gente sabe. Não é verdade? muda completamente. Lembrando Jesus. Muito será pedido a quem muito foi dado. E esse pedido não será de terceiros. É consciencial. Mas, e Kadek é feliz na colocação quando ele diz que nós vamos a um país sabendo falar um pouco daquela língua, naquele país, nossa, a nossa maneira de nos conduzir, etc., muda muito em relação àquele que chega e ignora completamente qualquer termo a começar de pedir alguma coisa para comer. Então, é grande a responsabilidade nossa como espíritas para poder, porque nós temos uma pálida ideia e isso é importante ter essa pálida ideia porque nós também podemos influenciar positivamente as pessoas no sentido de que elas tenham também alguma pálida ideia do que ocorre para que não o número que ainda é significativo vá gradativamente reduzindo desses que, conforme emano, sai do berço vai para o túmulo, sai do túmulo vai para o berço sem ter a menor noção do que esteja acontecendo. o que deve ser muito complicado. A gente sabe que Deus ama-nos a todos e respeita-nos na condição evolutiva para que nós não tenhamos nenhum choque em relação à condição que nós nos encontramos. Ninguém é, ninguém passa por um choque de uma realidade que não consegue entender. Como dizer, por exemplo, para um evangélico de que ele vai desencarnar e depois ele vai reencarnar. Estudar o espiritismo tem essa função, esse objetivo. A gente passa, não é a saber mais sobre as coisas e sair falando por aí, não. É também, é isso, você virar um sentimento, você passa a sentir a vida de outra maneira. Exato. o modo de olhar a vida diferente é que faz de você um conhecedor do que você está estudando. Mas se você leva a vida toda dentro do espiritismo e isso não muda o seu modo de ver a vida, na primeira topada você vai fazer, na primeira não, na enésima topada você vai reagir da mesma forma que você reagia antes disso, então é porque realmente é aquele negócio, não tem jeito. cada um vai, então o esforço é esse, a gente realmente é aprender alguma coisa, nem que seja pouquinho, entendeu? Eu sei, Roberto tem uma... Não tem um Humberto nenhum, os Humberto, os Tons, os Ayrton, são poucos, então a maioria de nós ainda está teando, mas se a gente não ficar se cobrando uma ação diferente a cada vez que a vida dá uma pedrada, então a gente não está conseguindo nada. Então a gente tem que ter essa, se cobrar essa mudança, né? Diga, Roberto. Eu acho que a filosofia, como foi dito antes, a filosofia é muito importante no estudo do espiritismo, além, a mim, o espiritismo veio também da filosofia e a psicologia e a psicologia da filosofia, inclusive psicologia, uma palavra grega que é dividida em duas, Pescik é estudo, ciência, e ologia é a ciência da alma, né? A ciência do sol. Então por isso que a gente estuda, por isso que eu amo tanto a psicologia, mas tudo fez muito sentido para mim depois que eu conheci o espiritismo, que tudo se encaixou assim, perfeitamente. E eu acho que é isso que eu queria falar, o espiritismo, a imortalidade da alma é tudo. Eu acho que a gente entendendo, tentando absorver essa informação que a nossa alma é imortal, que somos imortais e que na verdade não deveríamos estudar o corpo, a gente estuda, né? É o espírito, é a alma. Então eu acho que a gente começando a entender por aí, estamos entendendo tudo, que somos espíritos, só estamos encarnados, né? E os outros não estão encarnados, mas somos espíritos da mesma forma, né? E eu acho isso lindo, muito interessante. Tom, vou tentar com a palavra. Uma coisa que completando o que o Humberto falou, você vê, Jesus, ele falava para o povo, ele falava em parábolas, né? Mas para os discípulos, para os meófitos dele, para o povo dele, para os discípulos dele, ele falava diretamente. E hoje, com a codificação que Kardec trouxe para a gente, com a ajuda dos espíritos, isso seria mais ou menos a palavra de Jesus direta para a gente, né? Então hoje a gente tem um acesso de entendimento muito melhor do que, vamos dizer, quem não tem esse entendimento, hoje você está aberto o entendimento para quem quiser, né? Vai estudar quem quer. Então, hoje a gente poderia ter muito mais, não sei se é o mesmo ponto que os discípulos tiveram o exemplo presencial, carnal de Jesus, a gente ainda olha por, a gente não teve, não tem experiência, a gente tem histórias e tudo mais, mas a gente tem um apoio da codificação e essa codificação ajuda tanto na moral para a gente poder enxergar adiante os passos errados e os passos certos para a gente alvejar um caminho ali na frente, né? Então eu acho que a gente tinha que, realmente, a gente tem que se apoiar na doutrina para conseguir realmente ir para frente, né? Como, não adianta mais a gente ficar só nas parábolas, hoje a gente tem muito material para a gente realmente querer ir para frente, né? Tem muito material e a doutrina apoia demais a gente, né? A gente poderia ser hoje discípulos e divulgadores de Jesus, não da doutrina, mas de Jesus, né? Porque o que que ele traz é muita informação e muita experiência. Bom, é basicamente isso, né? Vamos lá, está quase no finalzinho também. Então, obrigado, gente. Estela, você está com a mão levantada. Oi, gente, eu fiquei pensando nisso que o Leandani fala, até acho que nessa semana a gente comentou aí com a Marisa, essa coisa da gente pensar no que vai acontecer com a gente depois da morte, ela não me aterroriza tanto quanto pensar o que vai acontecer quando o Tom ou quando as pessoas que eu amo não estiverem mais por perto. Então, eu vejo que nessa colocação de quando alguém, a gente só vai parar para pensar o que vai acontecer com a gente quando a gente vê quem a gente ama morrendo que vai despertar essa pergunta de mim, o que vai acontecer comigo, para onde eu vou, para onde aquela pessoa foi e o que vai acontecer comigo quando eu for. Mas esse conflito parece que eu penso primeiro assim, como é que eu vou fazer para quando eu perder as pessoas que eu amo, como perdi meu pai agora há pouco tempo, perdi. Quando as pessoas que eu amo foram embora, voltaram, mas é uma dificuldade tamanha que assusta mais do que pensar para onde que eu vou. Só eu penso assim, mas eu tenho essa dificuldade de pensar muito nessa separação. Será que é mais confortável eu desejar talvez ir antes para eu não ter essa sensação de perda? Porque a gente não perde nada para Deus, mas a gente tem essa ideia de perder a pessoa porque a gente se perdeu também. Então, quando a gente sente ainda essa dor de não querer perder os entes queridos, isso também é falta dessa crença que a gente precisa ter, essa confiança que a gente tem que ter na imortalidade da alma. Mas se a gente pensasse assim, na hora que tivesse, ah, eu não quero perder fulano ou ciclano que eu amo, então eu vou primeiro. Porque aí eu vou e não sofro isso, nunca a gente vai dizer isso, nunca. na hora que a gente começar a pensar assim, bom, então vai ser confortável eu ir logo e ficar esperando por eles lá. Vai pensar logo, lá onde? Aí a gente vai pensar assim, depois de um tempo, é bom e todo mundo encangado. Quando o trem bala passar, pegar logo todo mundo ali. Também não é por amor, é só para não me perder sozinha. Sempre é bom, eu já estou demais. Na verdade, já viveu o que a gente está estudando, incorporar o que a gente está estudando. É isso aí, essa é a dificuldade. Quem mais quer falar alguma coisa? A noite é uma criança, hoje é o primeiro dia, é o único dia que pode assim, passar a dor. tem uma hora e nove só. É isso. É uma e meia? Não, era para acabar às nove, sem começar. Nove e quinze, né? Nove e quinze. Então, a gente está dentro do horário. Aqui, a transmissão tem uma hora e nove. Não, porque comecei a gravar atrasado. Ah, tá, então, desculpa. Pode ir. Eu já estou acostumado, isso é minha culpa de qualquer jeito. Apesar desses esforços do pensamento, a obscuridade pesa ainda sobre nós. Nessa época, sobre nós. Nessa época, se agita entre as sombras e o vazio e procura, sem encontrar um remédio para seus males. Os progressos materiais são imensos, mas, nos seios das riquezas acumuladas pela civilização, pode-se ainda morrer de privação e de miséria. O homem não é mais feliz nem melhor. No meio de seus rudes labores, nenhum ideal elevado, nenhuma noção clara do destino sustenta mais. Daí, suas quedas morais, seus excessos, suas revoltas. A fé do passado extinguiu-se. O ceticismo, o materialismo substituíram-na. E, sob seus sopros, o fogo das paixões, dos apetites, dos desejos crescem. Convulsões sociais ameaçam-nos. Já naquele tempo, né? As vezes atormentado pelo espetáculo do mundo e as incertezas do futuro, o homem ergue seu olhar para o céu e pergunta-lhe a verdade. Interroga silenciosamente a natureza e seu próprio espírito. Reclama da ciência seus segredos, da religião seus entusiasmos. Mas a natureza parece-lhe muda e as respostas do sábio e do religioso não satisfazem sua razão e seu coração. Entretanto, há uma solução para os seus problemas. Uma solução maior, mais racional, mais consoladora que todas aquelas oferecidas pelas doutrinas e filosofias atuais. E esta solução repousa sobre as bases mais sólidas que se pode conceber. O testemunho dos sentidos e a experiência da razão. No mesmo instante em que o materialismo atingiu seu apogeu e espalhou por toda parte a ideia do nada, uma ciência, uma crença nova, apoiada sobre os fatos, aparece. Ela oferece ao pensamento um refúgio onde encontra, afinal, o conhecimento das leis eternas do progresso e de justiça. Uma florada de ideias que se acreditavam mortas e que apenas adormeciam, produce e anuncia uma renovação intelectual e moral. Doutrinas que foram a alma das civilizações passadas, renascem sobre uma forma engrandecida e numerosos fenômenos durante longo tempo desdenhados, mas que alguns sábios entrevêm, afinal, a importância vem oferecer-lhes uma base de demonstração e de certeza. As práticas do magnetismo, do hipnotismo, da sugestão, mais ainda, os estudos de Crookes, Russell, Wallace, Lodge, Akasovkov, Paul Dibier, de Rochas, Myers, Lombroso e etc. Sobre os fatos de ordem física, fornecem novos dados para a solução do grande problema. Os precursores, os cientistas, fazem parte, boa parte deles fizeram parte daqui, daquela comissão dos 30, da Real Sociedade de Londres, abrem-se perspectivas, formas de existências, se revelam nos meios onde não se supunha mais observá-las. E dessas pesquisas, desses estudos, dessas descobertas, sai uma concepção do mundo e da vida. Um conhecimento das leis superiores, uma afirmação da justiça e da ordem universais, bem feitas para despertar no coração do homem com uma fé mais firme e mais esclarecida no futuro, um sentimento profundo dos seus deveres e um real interesse pelos seus semelhantes. É essa doutrina, capaz de demonstrar a face das sociedades que oferecemos aos pesquisadores de todas as ordens e todas as fileiras. Ela já foi divulgada em numerosos volumes. acreditamos dever resumí-las nessas páginas sobre uma forma diferente, dirigindo aqueles que estão cansados de viver como cegos, ignorando a si mesmos, aqueles a quem não satisfazem mais as obras de uma civilização material, toda superficial, e que aspiram uma ordem de coisas mais elevadas. é sobretudo para vocês, filhos e filhas do povo, trabalhadores cuja estrada é áspera, a existência é difícil, para quem o céu é mais escuro, mais frio, o vento da diversidade. É para vocês que esse livro foi escrito. Ele não lhes traz toda a ciência, o cérebro humano não saberia contê-la, mas pode ser um degrau a mais na direção da verdadeira luz, provando-lhes que a vida não é uma ironia da sorte, nem o resultado de um estúpido acaso, mas a consequência de uma lei justa e equitativa, abrindo-lhes a perspectivas radiosas do futuro, ele fornecerá um móvel mais nobre sobre as suas ações, fará brilhar um raio de esperança na noite das incertezas. ali aviará o fardo das suas provas e lhes ensinará a não tremer diante da morte. Abram-no com confiança, leiam-no com atenção, pois ele emana de um homem que, acima de tudo, quer o seu bem. Entre vocês, muitos, talvez, rejeitarão nossas conclusões. Apenas um pequeno número aceitar a razão. O que importa? Não procuramos o sucesso. Um único móvel nos inspira. O respeito, o amor da verdade. Uma única ambição nos anima. Gostaríamos de, quando o nosso envoltório usado retornar à terra, que nosso espírito imortal possa dizer, minha passagem nesse mundo não terá sido estéreo e se contribuiu para acalmar uma dor, esclarecer uma inteligência em busca do verdadeiro, reconfortar uma única alma vacilante e entristecida. Ele é tão... Uau, né? Ele é um doce, né? É uma revolução, né? É moral. Você tem que pensar o microfone aí. Desculpa, gente. Eu estava falando com o telefone, com o fone mudo aqui. Mas o Leão, Denis, é de uma profundidade sem igual. Você viaja nas palavras dele. Ele te traz uma verdadeira revolução moral. É uma coisa incrível. Isso traz lágrimas nos meus olhos. E o que ele disse aqui, na verdade, é que o Espírito, o conhecedor dessa boa nova, do Consolador, o nosso maior dever é para conosco mesmo. Nós não estamos aqui para moralizar ninguém. Para dizer para ninguém que a sua religião não presta, que a sua religião faz más pessoas que vocês aprendem a roubar. não é nada disso. A nossa grande batalha é para conosco mesmo. Isso me faz lembrar, para quem assistiu o filme do Divaldo, ali, a Joana de Angelis, ela frisa muito bem isso. Olha, tudo que apareceu, todos esses cenários, tudo que isso foi colocado na sua vida, é para você mesmo. É para você vencer você mesmo. conheça-te a ti mesmo. A gente vai ver que é o que fica a mão de todos nós, cada um nas suas preocupações. Mas a gente não não... Na hora, a gente se abre com a possibilidade de fazer isso desde fazer aquilo, entendeu? Quando você nem com você consegue. Então, não é criar expectativas com o outro e fazer o que você puder com você mesmo. essa é a grande finalidade. Isso me faz lembrar um pouco também, Marisa, voltando um pouco lá no livro Há Dois Mil Anos, quando nós temos o querido Emmanuel na figura de Públio Lentos, quando ele vai buscar, o senador romano, vai buscar a cura para a rancenis da filhinha, da Flavinha, e que ele vai atrás de Jesus com todo o seu orgulho, com todo aquele seu título de senador, ele encontra aquele homem simples, novo, com semblante, que ele tem verdadeira dificuldade de colocar naquele exato momento. E Jesus fala, olha, segue agora ou daqui alguns milênios, a opção é sua. Ou seja, falou para ele, tu vai morrer, cara. Esse exército que você está seguindo aí, isso vai virar pó e virou. E Emmanuel se converteu. embora naquele momento, quem já leu esse livro, é um livro preciosíssimo, ele se encontra em prantos, Jesus consegue ler os pensamentos de Emmanuel, do senador romano. E aquilo ali, eu tenho certeza, é que foi o grande wake-up call para o Emmanuel, para outras vidas que viriam, tanto é que depois, em 50 anos depois, ele nasce como escravo na história, detentor de todo conhecimento, mas escravo. Ou seja, ele sai de senador e vem como escravo 50 anos depois, a pena. Então, assim, aquelas palavras, aquele homem simples, com 12 seguidores, fazendo toda aquela revolução moral, sem uma arma na mão, sem uma violência, sem nada. Então, o Léon Denis, ele ilustra, na minha opinião, muito, belíssimamente falando, tudo isso que o Jesus veio nos trazer. Essa grande revolução moral. eu acho que toda a visão que o nosso guardado as delícias das profissões, também buscando essa compreensão, esse tempo de vida, a gente podia, não está fazendo isso que está fazendo agora, aproveitar que a pandemia está em casa, e de vez em quando ligar aí para ver alguém fazendo alguma palestra, ouvir alguma coisa, e sabe, eu podia até ir ao centro, mas não está na pandemia, deixa eu ficar em casa, podia pegar esse estudo online, mas para o que? Está na pandemia, a gente se apega a qualquer coisa para desistir de caminhar, qualquer coisa, não é sinal de que a gente pode dar uma criadinha, uma deitadinha, uma espécie, como se parar, fosse resolver qualquer coisa. O Ronaldo observou uma coisa muito interessante, primeiro, porque o Leão Deni é um poeta em prosa, porque é uma coisa maravilhosa, mas o que ele está dizendo não é nada novo, e o Ronaldo observou quando nós andávamos 200, 300 anos antes de Cristo, olhávamos para o templo de Delfos, estava escrito assim, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo, porque tem um complemento dessa frase que ninguém fala, porque se você vai conhecer a si mesmo, você vai conhecer também o mundo todo, e nós estamos, há pelo menos 2.200 anos, ouvindo a mesma coisa. E é isso que você observou, porque nós estávamos lá, talvez para o Emmanuel, ele ouviu a mensagem de Jesus e se converteu 50 anos depois, voltando como escravo, mas convertido, mas talvez muitos de nós, talvez eu tenha sido o senador que voltou como escravo, virei chefe dos escravos e sarrafiava os outros escravos. por isso que a gente continua aqui. É muito burrinho, porque 2.000 anos... Mas tem muita gente boa, a gente vê, não os autores escritas, mas outros autores, outros poetas, trazem mensagens assim, de uma sensibilidade, que a gente fala assim, e já temos algum ouvido que ouve, porque senão a gente não falava para ouvir isso. Eu queria complementar a frase lá de Delfos, do Templo de Delfos, é conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti e conhecerás o mundo. Então você tem que se conhecer e se dominar. Não é a gente só se conhecer, a gente se conhece, se domina-te e que conhecerás o mundo. Porque senão a gente se conhece, se apaixona por nós mesmos. A gente tem que se procurar também. A frase é bem explícita, né? Conhece-te, domina-te e que conhecerás o mundo. É forte o negócio. E é muito antigo, né? Não é novo. É que a gente tá. As experiências são antigas, né? A gente vem remoendo, remoendo, batendo cabeça e não quer aprender, né? Mas se a gente pegar, mesmo antes ainda, os Vedas, que depois a gente vai... Ah, é. Se eu pegar lá, Hermes de Trimegisto, com a Tábua de Esmeralda, falando a mesma coisa, o que tá em cima, tá embaixo e tal. Ou seja, mesmo conhecimento o tempo todo. Não, é. Você pega o Cabalion, tá o tempo todo falando e tudo isso, né? Vem batendo na tecla e vem batendo na tecla. Eles vão e voltam, repetindo. Não tem, exatamente. Você vai lá, até nos Evangelhos, você vê Enoque, você vê um monte de gente batendo tecla e querendo. Isso que a gente tá falando só dessa linha. Se for pro lado oriente, tem mais coisa, né? É muita coisa. mestres apareceram bastante, né? A gente que fica querendo, não querendo aprender ainda, né? Essas obras, né? Como as obras kardecianas, as obras de... As obras do Nandesco, são longas. A gente começa. Se for terminar na próxima vida, não tem problema, mas um dia a gente chega lá. O negócio é a gente ler e fazer acontecer dentro de nós até quando puder. A gente tem que ler e internar, né? Colocar pra dentro também, aprender, né? Não é só ler, ler, ler e aprender a colocar em prática, né? E esse é o mais difícil, né? Dizem que vão ter coisas que a gente vai compilar mesmo, porque não vai adiantar que a gente não vai entender muito mesmo. Demorando na mesma coisa, aí os professores vão dar compilada pra tudo. a gente... O negócio é atingir o caminho reto. É a última parte. É a melhor de todas. É isso aí. Tem que ser nessa encarnação, né? Eu vinha do final pra frente. Era muito mais difícil. E aí a gente volta pra ajudar os outros. É. Não é? A gente chega no caminho reto que a gente vai vendo toda aquela moral de Jesus. A gente volta pro início do livro. Quem que foi que falou? Pedro, que quando morreu, Jesus chega e fala agora vai descansar. Ele falou, não, pra onde você vai? Não, eu vou voltar a trabalhar. Foi Pedro, né? Foi Pedro, Natal do Apóstolo. Não, então eu vou... A antologia mediúnica do Natal de Humberto Campos. Eu não queria descansar. Ele falou, eu vou com vocês. Eu vou trabalhar. Tá bom, eu vou fechar o microfone aqui pra poder terminar. Quem quiser conhecer essa história, a antologia mediúnica do Natal. É lindo. O Natal do Apóstolo. É muito legal. Muito legal. Então tá bom. Eu vou fechar aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou o Humberto já pode fazer a prece que não? Marisa. Não, eu estou feliz pra fazer a convocação. Pode ir lá, vamos lá, Ronaldo. É só uma observação. Oi, Ronaldo. Vamos começar com o nosso Ronaldo Corrêa. Não, esse é o Guimarães. Ah, o Guimarães. Então vamos começar com o Guimarães. Estão perdendo só os cabelos ou perdendo a memória também? Não, mas não é o Corrêa, o teu sobrenome? É o Corrêa. É, eu tinha pensado que... Não, eu estou... Na cabeça da casa dele. Olha, ele está na varanda, linda. É, eu estou aqui... Eu estou no fuso horário diferente. É por isso. Não, eu quero dizer que o Leão Deni, desde aquela época, era um marqueteiro muito grande. Porque ele pôs o nome do livro depois da morte para atiçar o interesse. Porque, na verdade, a gente morre, então é depois do nascimento. Tem que que a gente nasce, né? Eu mesmo estou preocupada, porque muita gente entrou no grupo porque é o outro título do livro. Mas eu não estou nada ali. É, então a gente tem que ficar atento, porque, na verdade, ele é marqueteiro, cara. Só isso. Alguém mais? Ronaldo Corrêa vai falar? Não, eu só queria dar os parabéns a todos os participantes, né? Que fizeram uma ótima escolha. Nós poderíamos estar em casa fazendo inúmeras outras coisas que não contribuíam da mesma maneira. E é a opção de uma pandemia. Você está aqui, numa sala, como nós estamos aqui, um olhando para a cara do outro. Tem gente já cansada de me olhar aqui. Entendeu? Mas, assim, é um suportando o outro da melhor maneira possível. Então, assim, fomos de parabéns. Que isso sirva de grande incentivo para nós continuarmos. Parabéns a todos. Parabéns a todos. Legenda Adriana Zanotto